O Allah criou as almas antes, Deus criou as almas, existe o mundo das almas, que é de onde a gente vem. E lá nós fizemos um pacto com o Allah, de que sim, nós aceitamos ir para o Dunia, para a terra, e vamos seguir a ti, vamos adorar somente a ti, vamos seguir os teus preceitos, vamos cumprir com aquilo que tu queres que a gente siga, vamos ser muçulmanos. Depois, através da fecundação, neste caso com uma gota de esperma e uma gota de coágulo de sangue, vem o corpo, porque já tem as componentes que o homem vem de barro, vem de água, vem de uma gota de esperma e uma gota de coágulo de sangue. Então estes compostos já lá existem, depois de algum tempo Allah manda assoprar a alma, onde o bebê já passa a ter vida, o coração já bate, não é? E depois ele já esqueceu que vem do mundo das almas, pensa que vive naquele mundo, está feliz naquele mundo. Ele recebe até visitas de anjos a dizerem a ele de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, e ele não acredita, ele pensa que vive ali. E quando ele nasce, ele esquece de onde é que ele está a vir. E passamos a ouvir que temos que rezar, que existe Deus, que existe a morte, que existe o inferno, e também não acreditamos, é por isso que Allah chamou a nós, seres humanos, de insan, o esquecido, porque ele colocou esse esquecimento em nós e o nosso composto é a alma e o corpo. Quando nós morremos, Allah diz no Corão que toda a alma vai saborear a morte. Nós estamos a viver para morrer, embora o nosso próprio nós, que é a nossa alma, sempre esteve viva desde que Allah criou. Então, morre o nosso corpo, vem o anjo da morte, se chama-se Malek Lombau, que vem tirar a nossa alma no devido tempo, no devido momento, segundo e tudo, é preciso tirar a nossa alma e já vamos começar a prestar algum julgamento. Porque quando somos enterrados, começa uma segunda fase da vida. As campas, ali existe vida. Somos enterrados ali e somos questionados por dois anjos, as questões todas sobre como é que a gente viveu aqui nesta terra, adoramos aqui Deus, seguimos que religião, quem foi neste caso o último profeta. E de acordo com as respostas que a gente dá, é que aquilo é que vai definir como é que lá vamos estar. Se vamos rest in peace, descansar em paz, ou se vamos ter tormentos. E depois, até a altura da ressurreição, onde vamos ser ressuscitados para, efetivamente, para o dia do julgamento final, onde se vai pesar os nossos livros de ações, para sabermos que livro pesa mais e para sabermos quem praticou melhores ações aqui nesta terra, quem seguiu com os verdadeiros preceitos e ordem de Allah, e quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. Olha, nós não temos nenhuma certeza de que quando morremos vamos descansar em paz. Há muito tormento, há muito, muito, muito tormento nas campas. É por isso que a gente costuma também, é recomendável fazer muito doar para os nossos antequeridos, pedir Allah para afastar aqueles castigos do cabra.